Ah Magia, e aí minha gente, disseram que aqui no tabuleiro do Martins tem um barbeiro famoso Será que o bispo deixou dançar na porta dele Magia? Eu vou passar Paz do Senhor, irmão Amém Eita, menino Boa tarde, meu filho Cuida, cuida, cuida Tudo bem? Tudo bem Tu veio cortar ou trabalhar? Cortar O barbeiro é o melhor amigo do homem? É Por quê? Sei lá É, deixa a pessoa mais bonita Que demais É só por isso, é elegante, né? É Chega um fuar e sai outro homem É Veja, senhora, sempre que eu peço pro meu marido um pixie pra fazer o meu cabelo Ele diz bem assim, eu não vi mudança Eu entro do mesmo jeito e saio do mesmo jeito Eu entro e saio com o mesmo cabelo Já quando ele vai pra barbearia, senhora Não tem noção, não, o cabelo dele tá maior Do que um, olha, eu não quero nem falar Porque me magoa Aí eu vim aqui, não tá irônico, diz que é famoso Não sei se é o preço Se é o cliente que faz no fiado Ou se é o Lucas Que tá querendo aí um acordo de cinco cortes grátis Pela aparecer na televisão Quem é o Tayroni? Eita, mas tu não canta não, né, Tayroni? Só louvor Nada de secular Eita, eu adoro Porque os evangélicos amam meus irmãos Canta um louvor aí Rapaz Pois não canta não Eu tô pra cantar, tá vindo aí do nada E aí, me conte, quem é o seu cliente de hoje? Eliel Souza Oi, Eliel, tudo bem com você? Tudo bem Tudo bem, graças a Deus Diga, o barbeiro é o melhor amigo do homem? Ele é, ele é um bom amigo Ele escuta as reclamações quietinho? Escuta, traz muita conversa também, atualiza a pessoa Dá conselho? Muito, muito Então o senhor indica que pra minha senhora que tá assistindo Se ela tiver um BO dentro de casa, ela ir no barbeiro do marido E dizer como que é o barbeiro, tem que falar com ele? Eu não vou falar isso daqui a pouco A minha vem pra cá Qual é o nome da sua varoa? É, Rani Rani, tá com problema? Vem aqui falar com o Tayroni Porque o Tayroni, ele escuta Mas você acha que o cliente hoje em dia vem pra barbearia Além de cortar o cabelo, fazer aquela velha psicologia? Simplesmente, não só isso, né Mas também gosta da resenha Ah, resenha Homem gosta de resenhar Homem gosta de escutar, muita coisa Você fofoca assim o que acontece com o cliente e pro outro? Não só muito, mas bastante Eu gosto de tirar o couro Quem tirando sou eu aqui Entendeu? Ou seja, quando alguém traz um problema pra você E diz assim, Tayroni, fala com ninguém não, viu? Fica só entre nós Aí eu digo o seguinte Se contar segredo pra mim, eu torno público A senhora vê como tá o evangélico de hoje, né senhora? Não se pode mais nem confiar nos meninos da igreja Que, ó, é a que escreveu, não leu a fofoca com o meu Que corte é esse, meu filho? Degradê Degradê? Na gilete Isso é moda ou é a menina que gosta? Foi ele que pediu pra cortar o meu cabelo, né? Que ele disse que ia ficar meio envergonhado ali Ah, também tem aquele cliente Que o barbeiro quer testar aquele corte Que sempre aceita Tu tá se sentindo assim? Não, né? Após aproveita pra fazer essa barba que tá o luxo, viu? Os cria gostam Esse bigode de cria tá na moda, viu? Os passinhos, quer ver? Solta aí uns dois bigodes de cria aí nesse programa pra você ver Tá sim, Recife Pra mulher que tá em casa Que acha que o marido sai de casa por barbeiro Mas não é o barbeiro Deixa uma dica especial pra ela ali Que tá ali assistindo agora Como é? Por exemplo, meu marido vai por barbeiro Às vezes duas vezes na semana Ela veio pra resenhar, né? Vem pra... Porque gosta do ambiente, né? Assistir algum joguinho, alguma coisa Aqui tá desligado desde a hora que eu cheguei Porque não tá passando jogo, não, pô Aí É, porque assim, eu tô querendo não ter esse problema com meu marido E eu vim aqui pra gente discutir esse problema em casa Então, se meu marido anda tanto na barbearia Diga a quem tá em casa, por favor Porque é assim, eu não vi nada demais aqui O que que tem aqui pro senhor tá querendo vir aqui o tempo todo, marido? Que tem nada demais não Que é tudo resenha, cortar cabelo Que fofoca um pouquinho Não só muito, mas bastante Então é isso O barbeiro é o melhor amigo do homem porque ele escuta Ele cobra Olha, ele escuta Não é não, Tairone? Toca aí o Tairone que ele vai dançar enquanto ele corta Volte, amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte, amor Lucas, garantei três cortes, hein? Eu sinto a falta do seu cheiro Eu sinto a falta do seu cheiro